Oi, meu nome é Gabriela e vou tocar a música The How of the Mountain King. Piedin é uma peça teatral escrita pelo dramaturgo norueguês Ibsen, no ano de 1867. Com esse arranjo, Piedin foi representado pela primeira vez em Oslo, em 1876. Posteriormente, foram feitas muitas adaptações com a obra, inclusive para o cinema e para o balé. A CIDADE NO BRASIL